Estamos de volta aqui para a nossa segunda rodada de régua de degustação. Pois é, e agora há quem diga o seguinte, que a régua conforme ela vai aumentando, aumenta também a graduação, o amargor, vai ficando mais poderosa, hein, carioca? Vamos então degustá-las? Depois da vinheta. Claro! Fala galera, eu sou o Leonardo Filho. Eu sou o Rodrigo Carioca. E esse é mais um Papo de Beer, falando aqui direto do mestre cervejeiro em Maringá. Se você não conhece mestre cervejeiro, entre no site que tem todos os detalhes para você conhecer na sua cidade. Pode ser que tenha. Se tiver, vale a pena conhecer o atendimento nota 10 e tem tudo sobre cerveja, né, Bruno? Tudo, tudo. É impressionante esse lugar, cara. Pensa no paraíso. É o paraíso. É o paraíso para quem gosta de cerveja e tem um detalhe. Além de degustar marcas diferentes, você pode também conhecer um pouquinho mais, porque aqui o objetivo do mestre cervejeiro não é apenas assim, ah, vem aqui e beba a cerveja, beba, beba. Não, você bebe, degusta e conhece também, né, Bruno? Conhece. Bate um papo com os caras, os caras manjam, entendem, vão explicar da cerveja, o que que é, qual a origem, como é que começou. É bem interessante mesmo, viu? Bem interessante. Vale a pena, né? Para a gente saber também o que a gente está provando, o que a gente está bebendo. Com certeza. Nesta régua aqui, Bruno, o que a gente tem de opções aqui? Então, nesta régua aqui, teremos uma da cervejaria Doom, que é uma Grand Cru Double Wheat. De trigo, né? Ou seja, ela é de trigo. Aham. Diz que é sensacional, vamos provar, né? Temos uma do mestre cervejeiro, que é uma Imperial Ipa. Tem o nome Imperial, é boa. É boa. É, costuma ser forte. Temos uma Long Beer Riz Carvoeira, essa diz que é paulada na moleira. Show de bola. E a gente tem, por último, uma do mestre cervejeiro também, uma Sour. Uma Sour. Goiaba. De Guaracujá. Goiaba com Guaracujá. Será? Essa aí eu estou curioso, hein? Interessante. Bom, então, do início ao trabalho, Bruno? Vamos seguir a sequência, então. De acordo com o mestre cervejeiro, temos que começar daqui pra lá, isso? Então, vamos lá. Essa é de trigo. Pra quem gosta de trigo, olha aí, ó. Double Wheat. É forte, hein? Ela tem 35 de IBU. Tem um amargor presente. E esse amargor, ele persiste. Vai que vai. 35 de IBU e 8,8 de ABV, gente. Essa aí não dá pra você tomar muito tempo, não. Senão é uma IBU, mano. Essa é bruta, hein, Bruno? É bruta. Ó. Paulada, velho. Paulada. Essa aí, né? Com a barba vai longe, viu? Você embole e ele fica ali. E detalhe, esse não dá pra você beber por muito tempo, não. Porque isso aqui não é pra criança, não. Não. Isso aqui não é brincadeira de criança, não. Isso aqui é coisa séria, viu? Vamos pra segunda. Segunda qual que é, bro? Reforça pra gente aí. É uma do mestre cervejeiro, uma Imperial IPA. Imperial IPA. Vamos lá. Feito pela franquia do mestre cervejeiro mesmo. Hum, aroma bem gostoso, hein? Ela é muito forte também. Sensacional ou incrível? Sensacional. Ela é amarga também, bro. A amarga do tal amargor dela é... Coisa querida, hein? É a segunda rodada. A segunda rodada é sempre mais forte. A primeira tinha 35 de Belú. Essa aqui tem 75 de Belú. Mas eu achei a primeira mais amarga. Sensacional? Prova de novo. Ah, eu achei essa aqui mais amarga, bro. Eu achei a primeira mais amarga. Forte. Eu achei mais. É? Ah, achei. Bom, é que o Léo não manja muito, não. Não, eu não manjo. Mas é... Sensacional. 75 de Belú, 8,6 de graduação alcoólica, tá? Vamos para o... Vamos para a terceira da régua. Uma lombia ris, carroeira. Quanto é aí, bro? 80 ou 60 de Belú? 9,5 de ABV. Capaz. 60 de Belú. 60. Ela tende a ser mais leve. Olha a carinha dela aqui. Mas ela é escura, né? Olha, bem escura. Rapaz, essa é a famosa carvoeira. É carvoeira. Uh, no ar. No aroma tem... Tem chocolate também, não tem? Tem. Rapaz, essa é... Rapaz. Rapaz. Essa, na minha opinião, apesar de ver o ser menor, é a mais forte. É a mais amada. Essa, tapinha na boleira, fácil. Fácil, fácil, fácil. E a gente vai fechar numa... Sour. Uma sour, que é goiaba com maracujá. Posso começar nela? Por favor. Vamos ver se tem aroma. Essa aí é uma leveia, 5,2 de ABV. É, o aroma tem a presença das frutas aqui, viu, bro? E sabe quanto de Belú? Ah. Três. Três? Três. É um drink, um coquetel. Engraçado, parece um suco. Deixa eu ver. Parece uma... Não, o cheiro é... Frutal, total. Frutal, total. Tem uma azedinha. É aquele azedinha que fecha o seu olho, saca? Você não consegue segurar? Mas gostei, muito gostosa. Boa. É leve, né? Levíssima. 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 Tranquilo. Vamos pedir para o Felipe falar um pouquinho delas, para ver o que ele fala dessa régua para a gente? Essa segunda régua aí, explica para a gente, Filipão, porque ela é mais forte, né? O que você tem para dizer? São cervejas um pouco mais alcoólicas, um pouco mais pesadas, mas são cervejas que eu particularmente gosto, então para mim é um pouco mais fácil de tomar do que as outras. A segunda régua a gente começou com uma Double Vite Beer. A Vite Beer é uma cerveja tradicional belga, então ela é uma cerveja que tem de trigo com adição de casca de laranja e coentro. O fato dela ser Double Vite Beer é pela quantidade de álcool que ela tem. Então é uma cerveja com uma graduação alcoólica um pouco maior, você vai sentir um pouco mais de álcool, só que uma cerveja bem equilibrada, ela é bem refrescante, que é a característica de uma Vite Beer. Ela tem um pouco mais de casca de laranja, então você vai sentir um pouco mais de cítrico. Depois a gente foi para uma Double Ipa, esse é do Tep hoje, é meu estilo preferido, é o estilo que qualquer lugar que eu vou e tem uma Double Vite Beer é a que eu vou tomar. É uma cerveja um pouco mais alcoólica, um pouco mais amarga, só que essa Double Vite Beer, ela é do Mestre Cervejeiro, ela está bem redonda, é uma cerveja bem fácil de tomar, ela não está aquele amargor adstringente, não está aquele amargor que amarra na boca, então dá para tomar tranquilo, só que você tem que gostar um pouquinho de coisa mais amarga. Depois a gente foi para o Maris, aí já é bem específico, é uma clientela muito particular, é uma Russian Power Stout, é uma cerveja escura, bem escura, ela é translúcida, você olhando na taça você não enxerga do outro lado, mais alcoólica, mais amarga, é uma cerveja mais específica, eu gosto, eu tomo sempre também, mas não é uma cerveja que qualquer um vai tomar. A vantagem da régua é essa, porque você vai experimentar rótulos que você não tomaria, você não chegaria, ah eu quero um pint da RIS, mas vai estar tomando uma taça um pouco melhor, então você consegue tomar tranquilo. E a gente fechou com uma Sour, a Sour ela é um Coringa, ou você pode começar com a Sour ou terminar com a Sour, então a gente optou em terminar com a Sour, a Sour ela é uma cerveja um pouco mais azeda, por característica do rótulo mesmo, a Sour que a gente está no TEP também é do mestre cervejeiro, então ela é uma Sour de marapunjá com goiaba, ela tá bem refrescante, bem turva, então é uma cerveja que ou ama ou odeia, tem um pessoal que toma e fala, não, isso aqui não é cerveja, não é pra mim, e tem um pessoal que vem e só toma Sour, então é paladar, a Sour ela é muito mais paladar, você vai refinando, às vezes no primeiro contato com Sour o pessoal não gosta, estranha bastante, mas depois vai aperfeiçoando e acaba gostando bastante. Vem aqui conhecer a loja, fala que viu aí no canal do pessoal, que são 10, então acompanha sempre a gente que a gente vai ter novidades aqui no mestre, a gente está com uma parceria bem legal. Explicou na medida, na medida da régua, vale a pena degustar, né? Eu fico pensando como é que ele não confunde as coisas, né? Rapaz, é impressionante. Vai expulsando a cabeça desse cara. Sabe que eles não trocam a torneira lá, não confundem? Não, os caras são profissionais, que é esse. Show de bola. Eu e o Carioca com certeza faria confusão nessas torneiras aí. É isso, né, bro? Gente, repetindo, vale a pena, venha conhecer a loja, mestre cervejeiro, em Maringá, fantástico, lá do Parque do Engar, lugar central, maravilhoso, variedade infinita de cerveja e oito torneiras de chope para você degustar. Maravilhosa. As garrafas e as opções que tem na loja, tá, gente? Vale a pena você dar uma olhada, vale a pena você conhecer. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele joinha maroto, que o joinha é que ajuda a gente a impulsionar o canal. Um abraço e até a próxima. Tudo de bem! Falou!